Bom, a gente sabe que toda escola que sobe, os jurados ficam meio receosos aí de dar a nota. Mas por isso que a gente fez todo esse planejamento de colocar um samba de ponta, um samba que é nota 10, um samba do Luscaro da Vila, desse negro iluminado, foi um planejamento perfeito para os quesitos, né? Pegar o samba e enredo junto com a bateria, aí leva evolução, leva harmonia. Quer dizer, os quesitos de casa que a gente tem, acredito que a gente venha pontuando assim muito grande. Aí contratamos o Milton Cunha para fazer a sinopse, tiramos um pouco do peso do João Vitor, que é o primeiro ano dele do grupo especial, e aí fica dependendo da alegoria e fantasias. Mas tenho certeza absoluta que ele vai arrebentar, o garoto é muito bom, o garoto arrebenta. Contratamos também o Sérgio Lobato, que é um reforço de primeira para a comissão de frente, que vem com uma grande surpresa. A galera pode esperar viradouro na avenida. A gente está aqui, não está pensando na colocação, a gente está aqui para fazer um grande desfile, um grande carnaval, para brilhantar ainda mais essa festa, que é a maior festa da terra, a céu aberto. E dizer para todo mundo, para todos vocês aí, que podem esperar um grande desfile da Viradouro. A gente está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui.